Um beijo, a gente já rola, já rola, já rola mais um tempo Venha pra cá, me dá, me dá, teu beijo eu tô querendo Venha pra cá, me dá, me dá, teu beijo eu tô querendo Há muito tempo tá roubando um clima diferente, prima as duas Eu disse a química bateu, então já é, já foi Não tem porquê você ficar, aí só me agarra Eu vou partir pra tecno, vou ficar te esperando Eu disse eu quero um amor entre nós dois, eu tô com desejo Carragadinho, já rola, já rola, já rola